Que não faltou o gol pro Corinthians Na hora da furada o jogo já tava 1x0, o gol do Felipe Aí choveu um bocado, abriu um solzão E o Timão fez mais um, Danilo, 2x0 Pra finalizar, a bola na área do Botafogo E o goleiro Neneca soltou nos pés do Maicon Logo o Neneca que vinha evitando como um gato Que o Corinthians fizesse mais gols O Neneca entregou e o Maicon aproveitou Corinthians 3, Botafogo de Ribeirão Preto 0